Boa noite pessoal, eu estou aqui para agradecer, agradecer os presentes que vocês me mandam. Presentes de outros países, lembrancinhas de todos os lugares e que vem por Sedex. Nossa, eu fico muito feliz, feliz mesmo. Eu só tenho a agradecer a vocês, esse carinho todo. E pode contar comigo assim, com o Merchan, com todo tipo de compartilhamento de post. E vocês podem contar mesmo, eu sou um incentivador. E eu estou sempre, eu acho que assim a gente faz o mundo girar para melhor. Tá, então eu estou aqui agradecendo, agradecendo os presentes. Aliás, é uma retribuição, né? Porque eu também mando presentes do Brasil para o exterior. Então assim, a vocês que me mandam muita coisa, eu frisando mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fica registrado. Obrigado. 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 Obrigado.